E assim, o interessante que eu observo tudo isso é que, Rafinha, ciência é física, física é ciência, matemática é ciência, biologia é ciência, medicina é uma arte, é uma aplicação da ciência, isso não é certeza. Você pode fazer tudo certo e o paciente você pode perder, tanto que quando você tem, quando você olha o que são normas éticas do exercício da profissão, o que é que o médico é obrigado a fazer? É garantir os meios, porque a gente não pode garantir resultado, não existe garantia de resultado. Quando você pega, por exemplo, a endocrinologia é admirável, porque como especialidade, ela é moldada sobre grandes trials de estudos multicêntricos, duplos cegos, randomizados, ou seja, extremamente controlados com milhares e milhares de pessoas. E se tem uma droga para se tratar de uma determinada doença, e como você sabe então que medicina não é ciência? Porque se medicina, a medicina fosse ciência, então você tem droga tal, trata doença tal, sucesso 100%. Sim. Não é assim. Não é assim. Olha a dificuldade para a gente tratar coisa que, uma infecção de garganta, por exemplo, hoje, se você tem uma resistência bacteriana, um antibiótico que funcionava um ano atrás, não funciona hoje. Você tem que tratar. Ah, mas aí... Quimioterapia funciona para determinados cânceres, outros não funcionam. Às vezes um câncer que parece muito pequeno, é simplesmente uma quimioterapia rápida, ele acaba vencendo todo o tratamento. Às vezes aquele que você fala, estou com um paciente perdido, ele faz um tratamento e volta. É, eu entendo. E deve ser duro para o médico também, que parece, quando você fala, o médico traz uma responsabilidade que me parece que ele tem a solução de todas as questões. E deve ser difícil carregar esse peso também. Eu acho que toda profissão tem sua dor. A dor da medicina é que essa aplicação da arte, essa aplicação da ciência, ela não te garante o desfecho. E a vontade que você tem de olhar para o paciente... Foda. A vontade que você tem de olhar para o paciente e falar assim, você vai curar, você vai sair daqui, você não vai morrer. Hoje não. E é foda, porque tem hora que você olha o paciente e você sabe que se você pudesse falar isso, ele levantava. Só que você não pode. Você não pode, porque você não tem essa certeza. E eu vivi isso, por exemplo, trabalhando em porta de trauma, e você atende uma pessoa que ela está vendo que ela está perdendo um membro, ela está prestes a não conseguir, por exemplo, jogar bola. Eu não vou mais conseguir jogar bola, né, doutor? Eu não vou conseguir fazer isso. E assim, a gente sabe que a forma que a pessoa encara o problema dela define muito daquilo que ela vai ter de recuperação. Vê o exemplo do Júlio, é um cara que bateu na porta de São Pedro e falou assim, não, Júlião, você tem mais coisa, volta aí. Hoje não, hoje não. Alguns meses depois, ele está programando o campeonato dele. Sabe, é outra cabeça, é outra programação. O computador que ele tem aqui é outro esquema, entendeu? Mas tem aquela pessoa que ela precisa daquele tapinha e que você não pode falar, mas você fala, fica tranquilo. Nós vamos fazer de tudo para você. Para ele entender que pelo menos existe a possibilidade da confiança de que aquilo que existir para ser feito por ele, poderá ser feito. Então, a dor da medicina é essa. É você não poder garantir para você que aquilo vai ter esse desfecho. Porque, cara, aquilo que dá certo, eu vou te ser muito sincero, você esquece. Mas... Todo dia você volta para casa com aquilo que não deu. E como o tempo passa, cada dia que passa, é um insucesso mais que você coloca no teu travesseiro. E às vezes fica foda de dormir, cara. Pesa, né, cara? Pesa. Imagina, claro. Pesa. Imagina, porque é uma responsabilidade, não apenas a responsabilidade, como um peso, né, que uma família inteira coloca, que o paciente coloca. Você acaba quase que sendo um pequeno Deus para ele. Você sabe que você não é Deus. Sim. Mas na cabeça dele, quem pode resolver esse problema é você. E mesmo que você saiba que não há o que fazer, você tem essa cobrança que não é indireta. É indireta. E aí, doutor, eu vou ficar bem? Pô, isso é uma pergunta que deve ser muito dura de ouvir. É dura de ouvir porque... Eu vou ficar bem. Você sabendo que não vai ficar bem. Até porque qualquer gaguejada nessa resposta já diz muito, né? Ué, te falo o que aconteceu com a minha mãe. A gente fez o diagnóstico de câncer dela, né? Ela ficou sangrando seis meses sem atendimento no interior, porque ninguém atendia ela, porque era Covid, os médicos estavam tratando Covid. O convênio que eu pagava há 15 anos para ela, nada, né? E quando ela me contou, olha, eu estou sangrando por baixo, né? Foi quanto tempo isso? Seis meses. Uma mulher de 60 anos sangrando por baixo, a fim é câncer até que se prove o contrário. Mas não tive dúvida, eu venho para São Paulo já. Mandei um motorista, busquei minha mãe, liguei para a Carla Delascio, que é a médica dela, gineco dela. Carlinha, minha mãe está sangrando. A Carla, no dia seguinte, conseguiu uma coposcopia com uma médica fenomenal, melhor do Brasil nesse negócio. Lá no Alta Diagnósticos, aliás, fomos super bem atendidos, obrigado, Alta. Dois dias depois, minha mãe estava com o resultado. Uma semana depois, ela estava sendo operada pelo João. O João Manzano é um dos caras tops de robótica no Brasil e no mundo. Tem centenas e milhares de bobeados de cirurgia aí nas costas. Você tem que mandar um abraço para ele também, Múcio. Pois é, o João manda um beijo. E aí, o que acontece? Vai que o João está assistindo isso aqui, vê ele mandando um beijo para todo mundo, e ele não manda um beijo para todo mundo. Não dá, né? Aí o João vai falar, o Múcio tem alguma coisa com o Flamengo. Não, e o Fábio Cáter, que é o oncologista dela, cuida dela até hoje. Mas o que foi? A única coisa que eu falei para a minha mãe, eu falei, mãe, é um tumor, a gente vai operar. Ah, mas o que é, mãe? É um tumor, a gente vai operar, independente do que seja. Ah, mas o convênio não interessa. O convênio, você é minha mãe. E a Roberta falou para mim, ela falou, cara, a gente vende a casa, sua mãe vive. E eu, segurando aqui e falando com a minha mãe. Operou no dia seguinte da operação, aí eu sentei com ela, porque aí, como é que você não fala? Você vai ter que fazer quimioterapia, né? Que, aliás, por causa da demora do tratamento, né? Ela teve que fazer quimioterapia, teve que fazer radioterapia, né? E ela não é tonta, tem duas faculdades nas costas, né? Ciências Sociais e Psicologia. Então, boba ela não é, né? Aí eu sentei com ela e falei assim, mãe, a senhora tinha um câncer, mas a senhora está curada, tá? João operou a senhora, está tudo bem, tirou tudo que é linfonodo, não sobrou nada, nada, nada. Só que a gente vai ter que tomar as precauções para que isso não volte. Então, muito provavelmente, a senhora vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia. Eu vou levar a senhora saindo daqui do hospital para o Fábio Cater, que vai ser seu oncologista. Tudo bem? Aí eu achei que ela ia ficar surpresa. Ela olhou para mim e falou assim, eu sabia, eu só não queria atrapalhar teu trabalho. E aí? Aí vem aqui, assim, porque aí a tua mãe olha para você e fala assim, eu preciso deixar o médico. E como é que você raciocina da pessoa ter essa clareza de falar assim, até onde é meu filho, até onde é o médico? Não, meu irmãozinho, que difícil isso, hein? Mas aí como é que ficou a situação no final? Ela recuperou tudo? Aí recuperou, tratou, fez a quimioterapia. E a tua cabeça nisso tudo? Cara, eu acho que... Como é que você faz para ouvir isso e não reagir dessa forma para ela? Porque na hora que o sangue está quente, você faz, entendeu? Você faz o que tem que fazer, né? Vou te falar que foi difícil dormir depois. Foram noites complicadas, mas assim, eu tinha que ter outra força, o cabelo da minha mãe ia cair. Eu ia dizer que está com ela, eu estava com ela quando ela raspou a cabecinha dela. Desculpa, pode, se tiver outro cartão aí, pode botar, viu? Deleta aqui e tal, pode, pode. Só tirar do tripézinho aqui, desculpa eu te interromper aqui. Imagina. Estava com ela quando... Eu tinha que passar essas coisas com ela. Levei ela em quase todas as quimioterapias, né? Aliás, cara, teve uma... Eu quase perdi meu carro, porque eu fui naquele negócio, aquele Waze, e o Waze mandou me entrar numa rua que era contramão. O Waze é uma beleza. Cara, e simplesmente assim, sabe quando você é premiado do cagado, né? Eu tipo, eu virei e tinha uma polícia, eu... Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu peguei, parei o carro, fiquei segurando a direção, esperei o policial vir, não sei como é que é o procedimento. Aí ele falou, boa noite, senhor, o senhor está numa contramão. Eu falei, senhor, me desculpa, eu estou seguindo o Waze. Aí eu não tinha mexido em nada, estava o Waze no painel, eu estava com o carro ligado. Ele falou, senhor, pode encostar o carro, por favor? Eu falei, claro. Aí o cara viu que eu estava com roupa, de trabalho, todo bagunçado, tentando chegar no diabo da clínica à noite, andando num lugar que eu não conhecia. Aí ele falou assim, onde o senhor está indo? Ele falou, estou indo na rua Mato Grosso, nesse número eu vou buscar a minha mãe lá. Lá é uma clínica de oncologia, ela está fazendo quimioterapia. E aí... Faz um carinho nela aí, Drake. Vai lá. Aí ele olhou para mim assim, ele falou, porra, esse cara não está mentindo, né? Aí ele falou, o senhor é médico? Ele falou, sim, sou médico, estou indo pegar a minha mãe. Aí ele pegou, olhou, olhou, olhou. Aí ele falou, olha, a documentação do senhor está certa, está tudo certo. Só que o senhor entrou numa contramão. O senhor tem que prestar atenção na rua, não dá para prestar atenção no Waze. Eu falei, justo. Faz o que o senhor tem que fazer, o trabalho do senhor. Ele falou, vou te dar uma advertência hoje, tá? Mas, toma cuidado, tá? Porque de repente numa década o senhor sofre um acidente e a coisa vai muito mal. É. Cara, eu me senti, sabe? Porra. Honesto, foi justo. Não precisa ser o desespero toda vez, né? Não contei uma história. Falei a verdade, cara. Às vezes a verdade é a melhor coisa de fazer nessa hora mesmo. Então, vamos lá.